Da Austrália à Indonésia, da Malásia à Nova Zelândia, da Turquia ao Reino Unido e da Rússia aos Estados Unidos, 25 países já acompanharam fascinados as provas, as recompensas e as demissões de cada episódio de O Aprendiz. Através do mundo todo, já foram demitidas mais de mil pessoas que participaram da série. Bradford, you're fired. Você tá demitido. Boa noite, seja bem-vindo ao Bastidores O Aprendiz. Aqui você acompanha tudo o que aconteceu no último programa, dá uma espiadinha nas emoções que ainda vão acontecer e, é claro, tem um acesso VIP ao Bastidores O Aprendiz. Hoje, eu converso com a demitida do último episódio, a influenciadora Sandra Matarazzo. E ela vai contar tudo sobre a sua saída do programa. Sou sincera, não quis tirar ele por... Não, ele foi um ótimo profissional, por isso ele não merece. Não foi por isso. Você vai acompanhar um papo exclusivo com o nosso Big Boss Roberto Justus, contando tudo o que acontece na frente e por trás das câmeras. Se não tiver desafio, não tem graça. Inventar essa história dos influenciadores digitais, que foi uma ideia minha. Então, tem sempre alguma coisa alimentando essa coisa de buscar o novo, de buscar a coisa, a melhora, né, sempre do projeto. Os integrantes da equipe Cher curtiram uma viagem ensolarada para Maceió. E nós vamos te levar ao bastidor dessa super recompensa. Ih, vida boa. Obrigado, meu Deus, minha equipe. Nossa, que vida boa. Agora, veja como a Sandra Matarazzo foi direto para a sala de reunião e acabou sendo demitida. No último episódio de O Aprendiz, os participantes enfrentaram o desafio de criar e produzir um vídeo para uma das maiores marcas do Brasil. Até hoje, vocês estavam, em muitas dessas tarefas, trabalhando completamente fora da zona de conforto de vocês, tendo que se reinventar, fazendo isso de uma forma incrível e mostrando para nós e para o Brasil inteiro como vocês são capazes disso, mas agora vocês estão na praia de vocês. Então, eu acho que vocês têm que mostrar muito talento e muita criatividade dentro desse universo. Eu acho que essa responsabilidade está triplicada. Gabi e Sandra tomaram frente como líderes e os grupos se reuniram com a marca para uma discussão de briefing. Esse vídeo será postado no canal da Lu no YouTube e o cenário desse vídeo será composto por produtos que deverão ser comprados pelas equipes através do super app Magalu. Trabalhar com patch é um tema muito bom porque todo mundo se sensibiliza, né? Uma coisa que pode ser uma coisa engraçada, pode ser uma coisa feliz. Aqui não é para emocionar, é para dar click, é para dar view. Nós definimos a categoria, a gente vai trabalhar com livros. Nessa categoria, a gente tem mais chances de mostrar tudo que o super aplicativo da Magalu tem. O vídeo com todas as informações deve ser enviado até as 14 horas do dia 23. Amanhã? Hoje é? Hoje é? Hoje é dia 22. Nossa! Na hora da execução, as equipes Chery e Hashtag acabaram indo por caminhos bem diferentes. A gente está desenvolvendo um trabalho aqui para o programa e amanhã a gente vai gravar um vídeo para o YouTube que é sobre a indústria pet, assim, sabe? A gente precisaria muito de um cachorro e o Erasmo logo lembrou do seu serviço que ele já contratou. A gente conseguiu um adestrador muito famoso aqui em São Paulo. Minha ideia era o apresentador em áudio apenas, stop motion, só que tudo que o apresentador for falar é título de livro. A gente viu no canal da Magalu que os vídeos mais vistos delas estão relacionados à game e também à lista. Sempre que é alguma lista ou alguma dica, ele é muito bem visualizado. E se a gente fizer cinco coisas que todo adolescente faz e não conta para ninguém? Legal. Eu gosto. Durante o processo de produção, as equipes enfrentaram alguns desentendimentos. O azul que ele fez de leve, assim, ficou esquisito. O cachorro está numa cor estranha ao fundo. Está tudo esquisito. Eu assumiria o croma e, sem dúvida nenhuma, isso pode prejudicar a gente um pouco. A gente teve um pequeno atraso aqui, mas conseguiremos enviar a tempo do horário da publicação. Iria muito mais tempo, hein? Quanto tempo? Me fala quanto tempo, se fosse continuar. Eu acho que a Sandra confiou muito em mim para fazer a edição e, por causa disso, ela não estava o tempo inteiro em cima da edição, ela estava mais na captação. Ela é muito detalhista e quis incrementar mais o vídeo, colocar mais coisas de última hora. E aí, nessa hora, eu falei, não, 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 não. Vamos só entregar o que tem, que desse jeito já está ótimo, assim. No final do dia, os aprendizes se encontraram com Roberto Justos para saber o resultado. O que eu fiz quando eu cheguei na edição e vi que não tinha nada da marca? Você ficou até três horas colocando. Mas vocês viram? Tanto que eu saí da sala... Não, eu saí da sala para almoçar e eu já estava assim, só entrega, só entrega. Enquanto a equipe Cher curtia um incrível passeio nas praias do Maranhão, a equipe Hashtag enfrentava momentos tensos na sala de reunião. O assunto do vídeo de vocês era divulgar o Super App através da categoria Livros. É isso. Demonstrar a maior variedade de produtos dentro do Super App. Através da categoria Livros. Não foi feito, porque vocês só citam o Super App no final, vocês nem mostram a marca, vocês nem mostram o contexto da marca. Vocês citaram que tudo que foi feito nesse vídeo foi só para dar um pouco de... A média de view time de vocês, do vídeo de vocês é 52 segundos, ou seja, antes de vocês sequer citarem qualquer coisa. E não deu para entender direito que era um livro. Sim, mas o cara foi embora. Então não apareceu a marca nenhuma vez para esses caras. Eles não sabem nem o que é aquilo. Eles estão dentro do canal da marca. Não importa se está dentro do canal da marca. Você dentro do canal da marca, você não vende? Entra no site de qualquer empresa, vê se eles não falam da marca deles. Justus liberou Gaspa da sala de demissão e a decisão acabou ficando entre a Sandra e a Tati. O meu feeling diz que você, Tati, fica e você está demitida, Sandra. Daqui a pouco tem mais um episódio inédito de O Aprendiz. Confinados e sob grande pressão nas tarefas, um tema recorrente com os nossos aprendizes é a importância da inteligência emocional no ambiente de trabalho. O Bastidores do Aprendiz foi conversar com o nosso coach José Roberto Marques para descobrir um pouco mais sobre a importância dessa ferramenta. Inteligência emocional é a capacidade que cada ser humano tem de conhecer e dominar as próprias emoções. É muito importante ter inteligência emocional e mais importante ainda a gente conhecer as cinco emoções básicas que estartam e reverberam todas as outras centenas de emoções do ser humano. A primeira emoção básica é a tristeza. Tristeza acontece quando você tem a sensação que você perdeu alguma coisa. Qualquer tipo de percepção de perda a gente fica triste. Ficando triste, o nosso cérebro desacelera, as nossas conexões neurais diminuem e a gente produz menos. A segunda emoção básica do ser humano é a raiva. A raiva só acontece porque a gente quer muito fazer alguma coisa e não consegue. Toda vez que nós temos uma sensação de desistir, de não conseguir, a gente tem raiva. A raiva tem um processo químico do cérebro que acelera muito o cérebro. É por isso que muitas vezes com raiva existe agressão, agressão verbal. E você tem raiva porque você tem um obstáculo intransponível. A terceira emoção básica do ser humano é o medo. O medo é toda vez que o nosso cérebro pensa que nós estamos em perigo. E assim como a tristeza, o medo paralisa o ser humano, paralisa a nossa emoção, paralisa a atividade do cérebro e mais do que isso, trava todo o nosso sistema e nós produzimos cada vez menos e menos e menos. A quarta emoção básica do ser humano é a alegria. E a alegria é a matriz de tudo, é a central processadora de tudo, porque a alegria conquista. Toda vez que você acredita que você conseguiu alguma coisa, que você conquistou alguma coisa, você fica alegre. Seu sistema energético está totalmente equilibrado, seu nível de energia é muito poderoso e a vontade que você tem de construir, de construir, de compartilhar, de doar, de servir. A alegria é tudo. E a quinta e a última emoção básica do ser humano é o afeto. Afeto é quando a gente cocria, constrói, compartilha, quando a gente aproxima das pessoas. O afeto gera conexão, gera vínculo, gera amizade, gera pertencimento. E essas cinco emoções, quanto mais eu conheço elas, quanto mais eu domino elas, mais eu vou ter performance. Empresas são resultado de pessoas. Quando eu controlo as minhas emoções, é muito mais provável que eu seja mais equilibrado, mais bondoso, que eu tenha muito, muito, muito mais energia para poder trabalhar e mais, eu crio confiança e vínculo com as pessoas. Falta pouco para começar mais um episódio inédito de O Aprendiz. No Twitter você pode usar desde já a hashtag O Aprendiz na Band. Quem você acha que vai para a sala de demissão hoje? E falando nos tweets, dá só uma olhada o que as pessoas falaram do Aprendiz essa semana na web. Vitória merecidíssima da Cher, um vídeo excelente. Gente, sério, a Tati fez mestrado em autocontrole, me ensina. Tati realmente foi a melhor. Sandra é uma candidata muito boa, mas errou em alguns pontos e às vezes soa meio falsa. Guarda as coisas para soltar na sala de reunião. Dessa vez deu ruim, mas o programa perderá muito sem ela também. Que sala difícil. A Gabi Lopes é excelente. Essa menina que é de ouro, impressiona cada vez mais. Tenho criado ainda mais força para fazer o curso que quero e o Aprendiz me ajudou nessa escolha. Obrigada. Hoje o Aprendiz está pegando fogo. Ai, ai, só me lembra os tempos de agência. Adoro muito a Gabi, mas desde a sala que a Cher saiu eu não consigo torcer mais por ela. Para mim é Gaspa, Tati, Gabi e Naná. Não esqueci de ninguém, né? Já já você acompanha todas as emoções em mais um episódio inédito de O Aprendiz. Na última semana, a influenciadora Sandra Matarazzo se despediu do programa, depois de uma sala de reunião muito tensa. Agora ela conta tudo sobre a sua demissão para o Bastidores O Aprendiz. Sandra, bem-vindo ao Bastidores. Obrigada. Bom, primeiro você está muito chateada comigo. Só um pouquinho de leve. Poxa vida. Assistindo a sua demissão foi a sala mais tensa do programa inteiro, né? Foi, foi. Olha, não é porque eu estava lá, mas realmente assim, cirquinho pegando fogo, né? Literalmente. E a gente assistindo também de fora, né? Por mais que a gente... Que eu estava ali naquele momento, você vindo depois em casa, você fica... Ai, e agora? Né? Assim, você vive tudo de novo, né? Vem toda aquela sensação novamente e é tenso. Tenso também, mesmo assistindo de fora. Você faria alguma coisa diferente hoje? Eu sempre avalio tudo que eu faço. Então assim, eu acho que tudo que você vai fazer a segunda vez, você faz melhor. Então com certeza eu mudaria muitas coisas. Desde a prova, né? Na verdade, algumas coisas na prova eu teria mudado. Mas também naquela sala eu me senti bastante assim, talvez um pouco nervosa, né? Assim, com a situação. Eu acho que essa altura do jogo, vamos dizer assim, do programa, eu senti talvez um pouquinho mais aquada, talvez o Gaspa um pouco mais próximo da Tati. Eu estava nessa sala já um pouquinho mais nervosa. Nervosa sabendo que os dois viriam contra mim, que foi até o que aconteceu, né? E eu era líder e eu era responsável pela entrega desse material. E ele foi entregue fora do horário. Agora, se eu for pensar por outro aspecto, performance durante o programa. Aí eu acho que foi injusto. Então são os dois lados. Entre eu e a Tati, por desenvoltura durante o programa, eu acho que eu fiz mais diferença. Eu tive mais... O meu trabalho fez mais diferença pra gente ter resultados positivos. Teve mais impacto na vitória. O que você achou da postura dela nessa sala de reunião? Respeito a posição dela. Eu acho que ela foi até bem corajosa no sentido de, ok, essa é minha opinião e ponto. Porque ela foi peituda, né? Acho que ela foi... Mas assim, mas não concordo com a postura dela. Eu não teria tido essa postura, assim. E você achou que ela seria demitida? Porque eu achei. Não, eu posso ser sincera? Eu sempre... Eu achei não só por aquela tarefa. Foi o que eu te falei. Pelo contexto. Pelo contexto. Entendi. Porque eu sempre penso que assim, num programa como o Aprendiz, que são muitos episódios, você é avaliado pelo seu histórico. O que você achou do fato da gente nem considerar o Gaspa nessa eliminação como um todo? Nessa tarefa, o Gaspa, ele não participou de uma forma ativa. Ativa. Sou sincera. Não quis tirar ele por... Não, ele foi um ótimo profissional por isso, ele não merece. Não, foi por isso. Foi exatamente... Eu falei assim, não, os dois vão se unir e vão vir contra mim. Quando eu tava definindo o que cada um ia fazer, eu já me posicionei, me posicionei falando que eu gostaria de apresentar. Só que eu acho que aí ele até se sentiu, sabe, meio, o que que eu vou fazer. E aí ele pegou e falou assim, não, mas eu gostaria de apresentar. Então, eu tive a sensação nessa hora que era pra ele fazer alguma coisa relevante. Isso, porque ele de fato não teve, né? Então, assim, aí nesse momento ele fez isso. Aí eu falei assim, não, Gaspa, mas eu gostaria de apresentar. Aí ele se irritou, não, mas eu quero apresentar. Aí eu falei assim, bom, então tá, Gaspa, só que eu sou a líder. Aí foi aquela hora que eu falei, e na tarefa anterior você não me deixou apresentar nada. Se vocês estiverem de acordo, eu acho que eu poderia ser apresentadora, independente de se vai ter isso, se vai ter isso. Eu gostaria de ser. Na parte de apresentação, uma coisa que eu me acho, eu me considero bom. E até porque na última prova também eu gostaria de ter apresentado e em nenhum momento eu pude apresentar nada. Mas se pra você é dessa forma, então apresenta. Não, não, não. Aí o que que eu falei? Eu falei, Tati, o que que você acha? Aí ela até deu uma resposta super ríspida e se esquivou. O que que você acha? O Gaspa quer se fazer e eu também quero fazer. Qual que eu acho? Eu acho que a gente pode resolver isso mais tarde. Deixa eu focar nesse rolê aqui. Pra ser justo, eu falei assim, acho até legal ter duas pessoas. Vamos apresentar nós dois. Eu não queria criar um atrito naquele momento. Eu tava recém começando a prova. Eu acho que assim, da mesma forma que você tem que ser líder e você tem que se impor, você também tem que pensar no bem estar do grupo, óbvio. Senão você vai perder. Vai começar já com uma briga. Exatamente. Igual lá atrás, quando eu tava com a Júlia meio assim, antes de começar a prova, eu fui lá e dei um abraço nela, que não foi falso, igual algumas pessoas, ela deu um abraço. Claro pra, sabe, esquecer toda aquela coisa pesada que tava. Naquele momento eu falei, eu não posso ir contra e falar, não, eu vou apresentar. Não acho, não acho também que, nesse momento não foi um erro. Eu acho que foi correto. Eu falei, vou deixar todo mundo confortável. Vamos apresentar nós dois, Gaspa. Foi exatamente isso que eu quis fazer. A minha intenção foi essa. E aí, como um todo, olhando o programa, o que foi que ele mais te agregou? Eu acho que, bom, depois dessa é que eu tenho que ser eu mesma. Ótimo. Eu acho que, e também tudo é uma questão de equilíbrio, né, com relação a isso. Mas assim, eu acho que agregou muito na questão de você trabalhar em equipe, buscando um resultado assim, eu não tinha tido essa experiência tão forte. Ainda mais com pessoas que você não conhece, né, porque... Tão diferentes entre si, né? Diferentes. Um grupo tão diversificado. Tão diversificado. E também que, tipo assim, somos capazes de fazer grandes coisas, né, porque agora o cliente tem que falar, Sandra, ah, você tem uma semana pra fazer, dois dias estão prontos. Uma semana pra fazer tanto tempo. É, então assim, isso é ótimo, porque mostra que você é super capaz de fazer, né? E a sua torcida vai pra quem hoje? Ai, meu Deus. Ó, até no dia que eu saí, né, a minha opinião, minha torcida era pro Gaspa, pra ser sincera. Agora, olhando o programa de forma geral e todos, eu tô torcendo pra Gabi. porque ela é uma garota mulher jovem, mas ela é extremamente criativa. Eu acho que ela tá buscando um equilíbrio, uma fortificação emocional, vamos dizer assim, um equilíbrio mais forte. Mas eu acho que ela tem características necessárias pra vencer. Eu ficaria muito feliz se ela ganhasse. Hoje minha torcida vai pra ela. Falta pouco pra começar O Aprendiz. No Twitter você pode usar desde já a hashtag O Aprendiz na Band. Quem deve ser o demitido de hoje? E agora, olha só o que te espera hoje em O Aprendiz. Cinco finalistas e um novo desafio. Será uma verdadeira caça ao tesouro em três etapas. Quem não for ligeiro vai ficar para trás. Temos que correr. Meu amigo, não é fácil não. Vem todo mundo. A reta final total do nosso programa. Chega de perder. Chega. E a gente não quer parar de ganhar. Mais uma prova inédita. Daqui a pouco você acompanha todas as emoções da tarefa de hoje e da sala de reunião. E por falar em sala de reunião, no último episódio, Gabi, Erasmo e Naná passaram bem longe da demissão e curtiram uma recompensa especial. Os nossos aprendizes da equipe Sherds embarcaram em Alagoas para curtir dias ensolarados na linda Maceió. Agora você confere os bastidores dessa super viagem. Primeiro dia da nossa recompensa aqui em Maceió. Eu, particularmente, nunca tinha vindo. Muito mágico. E, pô, a gente tem trabalhado muito duro. Prova do Santander. Prova da Magalu. A gente virou rolo compressor. E a gente merecia essa viagem. Família! Meritocracia reinando mais uma vez. Muito bom dormir no cenário de São Paulo e acordar num cenário como esse aqui. Não tem preço. Faz tudo valer a pena. Todo esforço, cansaço. E, realmente, a hashtag tá ali. Aquele sofá agora, né? Não sei como é que eles estão se sentindo. Mas, a gente deseja que eles sejam bem. Porque, afinal de contas, todo mundo se adora agora. A gente todo mundo virou amigo. Mas, a meritocracia reina, né? Não, Nancy? Fazer o quê, né? A gente que tá aqui. Obrigado, meu Deus, minha equipe. Isso sim é recompensa. Ih, vida boa. É assim que eu vou viver quando eu ganhar um milhão. Nossa, que vida boa. Tô recarregando as energias pra voltar pra São Paulo como? O rolo compressor da Cher. Oi, Dremi! Tô chegando na final, ó. E agora vai rolar um fôlego a mais, sem dúvida. Depois do passeiozinho, fôlego... O fôlego tá recuperado, viu? Tô cheio de gás, mais do que nunca. Tô até com pena da outra equipe. Porque, do jeito que a gente vai chegar... A gente vai ganhar mais uma, se tudo der certo. Fecha! Comeu alguma coisa que a gente não comeu ainda, né? Tipo, camarão... Peixe frito... Vamos pedir uma porçãozinha de camarão? Camarão. É amarão. Não, camarão. Quase não comemos nessa viagem. Gostou, amigo, do banquete? Amei! No meio da piscininha natural no Jean Gato. Nossa, que sonho! Nossa, mas é que tá muito bom, muito pra falar. Chegamos, fomos pra um hotel incrível. Um hotel inacreditável, assim... Um quarto top. Cama. Dormir. Não fazia tempo que eu não dormia tão bem igual naquela cama. Piscina privada. A gente também deu uma rotinha de buggy. Conhecemos o centro lá de Milagres. Uma cidadezinha muito bonita. É muito bom conhecer o lugar que a gente não comeu. E além de Maceiós, é incrível. Eu pirei na reserva do Patacho. E eu tô me sentindo... Glena. Em energia. Com o trabalho que a gente fez até aqui. Com o que a gente já construiu, já escreveu a história da Cher. E acho que agora é hora da gente seguir o jogo e ganhar todas as próximas tarefas pra continuar acompanhando as melhores recompensas desse programa. A gente tá aqui curtindo, assim... Maravilhado com esse lugar. E o pessoal tá lá sofrendo, tá tenso. A gente fala que quando a gente tá com aquela tensão, a gente tá meio que subindo a montanha-russa. Os trincos da gente estão naquela montanha-russa aqui. Aquela tensão da sala de reunião. São três potenciais finalistas e campeões, né? E a gente sabe que um dos três vai sair. Conforme o programa vai atingindo uma certa... Uma certa quantidade de tarefas, vai ficando muito difícil. Porque tem muitos participantes bons. Na verdade, muitos não. Todos são bons. Todos são competentes, senão não teriam chegado até aqui. Agora a gente tem mais duas provas pela frente ainda, até chegar a final. Então... Energia lá em cima. Estamos aqui recarregados pela praia, pelo sol, pelo mar. Isso pra mim... Me faz mais forte, me faz estar mais preparado. Me sinto mais confiante. A gente tá com sede de vitória, cheio de chegar a final. Então é isso. Vamos com tudo. Chegar em São Paulo agora, trabalhar, focar que falta pouco. Mas realmente, essa recompensa fez a diferença. A gente tá aqui voltando renovado. Amanhã tem mais uma carefinha. O que verá, o que verá que vem aí. Pode ser mais uma carefinha. 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 E já, já vai começar mais um episódio inédito de O Aprendiz. Nós tiramos Roberto Justus da sala de reunião e convidamos o nosso Big Boss para bater um papo descontraído sobre o programa e sobre os participantes. E agora, você confere tudo. Roberto Justus, que honra você aqui no bastidores. Vamos lá. A gente quer te perguntar algumas curiosidades que eu acho que todo mundo tem. A primeira, você desafia todos os seus participantes em todos os episódios do programa. Só que a gente queria saber para você, qual é o maior desafio de fazer O Aprendiz? Olha, foram momentos diferentes. O primeiro desafio foi lá em 2004, quando você ganhou o programa, ir para a televisão. Esse já foi um grande desafio para quem nunca tinha nem imaginado fazer uma coisa dessa. Aí, depois da minha carreira televisiva crescer, o próximo grande desafio foi tentar refrescar o Aprendiz com novidades. Aí, fizemos o Sócio duas vezes. Aí, fomos inventando coisas e eu estou sempre muito envolvido nesse desafio de tentar agradar os telespectadores com coisas diferentes. E aí, veio o desafio da troca de emissora, né? Que não é fácil para um programa que está acostumado há tanto tempo numa emissora mudar de emissora. O segredo foi manter a equipe, trazer a mesma equipe, né? Então, isso foi muito legal. Então, assim, se não tiver desafio, não tem graça. Inventar essa história dos influenciadores digitais, que foi uma ideia minha. Comprar agora os direitos, me associar à emissora, diferente do que fazia antes. Então, tem sempre alguma coisa alimentando essa coisa de buscar o novo, de buscar a coisa, a melhora, né? Sempre do projeto. E você, fora os celebridades que você não contratou, é diferente para você estar desse lado da mesa entregar um prêmio, mas a pessoa não trabalhar para você? É, é um pouco diferente, né? Porque em grande parte do aprendiz, com exceção, como você falou bem, do celebridades de agora, a frase final é você está contratado. Aqui não vai ser, nem sei o que eu vou dizer ainda, mas provavelmente, obviamente, o cara vai ganhar um prêmio, vai vencer o programa, que vai ser ótimo para ele, mas ele já é um empreendedor, ele não está em busca de um emprego. Você ficou praticamente 15 anos do meu lado, naquela empresa, naquele emprego que você ganhou, que foi evoluindo para outras, dentro do mesmo nosso grupo, fazendo outras coisas, mas sempre do nosso lado. Então, para você foi um prêmio que se estendeu por quase duas décadas, né? Até hoje. Então, isso é maravilhoso, né? Então, é diferente, mas faz parte também dessa evolução, não tem necessidade de ser o prêmio mais, o teu prêmio em dinheiro era menor na época do que hoje, hoje é quase quatro vezes mais, né? Mas, é essa a história, não tem problema nenhum de eu estar entregando um prêmio e uma vitória, mas não um emprego. Acho que eles vão ficar felizes do mesmo jeito. E você mudou de alguma forma para melhor ou para pior, mas impactou para você conhecer influenciadores digitais? Eu sei que a sua esposa é uma influenciadora digital, mas agora gente de tantos ramos, de tantas áreas diferentes? É interessante a gente observar essas pessoas que ficam atrás das suas próprias câmeras e produzindo os seus conteúdos, independentemente de ter canal no YouTube ou não, mas vê-los atuando no mundo dos negócios foi uma experiência muito divertida. E foi para o público também conhecer um pouco da visão dessas pessoas que entraram num universo totalmente diferente de uma profissão que foi criada pela tecnologia, pela modernidade, pela internet, coisa que não existia algumas décadas atrás, né? Então, é muito curioso. Se eu, em 2004, fizesse o Aprendiz e imaginasse que 15 anos depois eu ia fazer o Influenciadores, talvez eu nem soubesse te dizer o que quer dizer. Eu não, com certeza não sabia o que é essa profissão de influenciadores naquela época. E hoje eu testo uns caras que nem sabia que existiam. É fascinante a evolução do mundo e a evolução das profissões. Acho que se criaram mais profissões nesses últimos 10 anos do que nos 200 anteriores. É muito louco como o mundo evoluiu, né? A gente nunca podia, na época, falar numa empresa, falando em tecnologia, que não dá lucro. As grandes empresas de tecnologia, grande parte delas não dão resultado financeiro. Elas até, algumas, têm faturamento bom e tal, mas não dão resultado. Então, são as mais valiosas do mundo. Então, quando você podia dizer que o maior hotel do mundo não ia ter um apartamento? Que a maior empresa de transporte do mundo não ia ter um automóvel? Filmes, que a maior empresa de filmes não ia ter uma sala? A maior distribuidora de filmes não ia ter uma sala de cinema? E os influenciadores que iam concorrer com a publicidade, onde eles levam, como a palavra diz, influência para o público, e vendem isso e transformam isso num negócio. É fascinante. E uma coisa interessante também, a gente foi muito questionado, o Roberto foi muito questionado, quando foi aberto para o público a seleção, todo mundo achou que a dinâmica do programa fosse mudar por causa disso. Não aconteceu nada, né? Não mudou em nada a dinâmica, tanto das tarefas como das salas de reunião, né? Não, não tem... O mundo dos negócios... A ideia era ver exatamente eles que se encaixem nas exigências e na forma de conduzir a sua vida dentro do mundo dos negócios. Porque, independente de eles estarem num negócio disruptivo e moderno que eles fazem, mas a base, a essência deles também é negócio. Então, nós trouxemos eles para o mundo da economia real, em vez de nós entrarmos no mundo deles, porque a ideia era essa, era trazer eles fora da zona de conforto deles e ver como é que eles iam reagir. O que que, depois de tantos anos e tantas temporadas e tantos países, a que você acha que se deve o tamanho do sucesso do formato? Eu acho que o formato tem uma... A genialidade do Marco Burnett, quando criou isso, ele criou um programa que interessa as pessoas, é o jovem porque aprende, é o executivo porque aprende. Todo mundo vê o programa como uma coisa aspiracional que beneficia a sua própria carreira, a sua vida, seu comportamento. E é um programa muito dinâmico. O segredo do aprendiz é essa edição frenética que ele tem, provas interessantes, então você tem desafio, no mesmo programa desafio, emoção, você tem o drama da demissão e é tudo self-liquidated, ou seja, começa e termina, começo, meio e fim. E o prêmio, né? A recompensa. O prêmio, a recompensa de quem entra, a meritocracia para quem vence a prova e a sala de reunião como castigo para quem perde a prova, a tensão daquela possível eliminação e depois o drama da eliminação de uma pessoa. Isso tudo acontecendo no mesmo dia, fica muito interessante, é difícil, eu falo assim, a edição é tão frenética, é difícil levantar para ir no banheiro, senão você vai perder alguma coisa, você não vai entender o que aconteceu. Aí está por trás disso, na minha opinião, um grande sucesso desse formato que não cansa, porque desde que eu me conheço por gente, empreender é o sonho das pessoas. Quem prefere trabalhar como funcionário de uma empresa do que ter sua própria empresa? É que não tem capital, às vezes não tem o conhecimento, não tem a oportunidade, mas que gostaria, gostaria, né? De ser dono do seu negócio, de ficar rico, de fazer se realizado, nem só dinheiro, mas realização. E o aprendiz traz esse sonho do empreendedor, de receber uma bolada, de ser reconhecido, salas de reunião que o Brasil inteiro assiste, tudo isso não tem preço para o público, porque eles nunca teriam condição de estar naquela sala, muitas vezes, e participar de reuniões nesse nível, e ver esse tipo de desafio, como eles têm chance de ver na televisão. E é uma diversão danada. Acho que é isso, Roberto, adorei. Obrigado, adorei participar dos bastidores. Olha, já, já vai começar o Aprendiz, episódio inédito, reta final, não percam.